Entre os que estudam a história do segundo reinado, há uma convicção unânime. Foi um período em que a liberdade de imprensa reinou absoluta. O imperador Dom Pedro II diria Sou partidário da completa liberdade de imprensa, pois é esta a melhor fonte para mim, se não a única. Graças a isto, é que quem se debruça sobre a imprensa ilustrada do período, se depara com inúmeras caricaturas do imperador. Imagens que, como diz Lília Schwartz, contribuíram para criar entre Dom Pedro II e seus súditos uma ponte, tornando familiares suas vastas barbas brancas, suas pernas longas e finas e os paramentos de sua posição, os calções, o manto e a coroa. Após a Guerra do Paraguai, uma imprensa identificada com as causas da abolição e da república tematizaria o imperador viajante, que durante as duas décadas seguintes, 1870 e 1880, estaria sempre ausente do país. Seus interesses intelectuais, como cientista, filósofo ou poeta, também seriam explorados negativamente por não configurarem conhecimentos úteis para lidar com os problemas do Brasil. Apesar do imenso poder formal que lhe dava o poder moderador, as imagens de Ângelo Agostinho o apresentam na série de desenhos que fez sobre a obrigatória fala do trono, com que se abriam os trabalhos do parlamento, como um porta-voz alienado do seu chefe de gabinete ou do ministério. Outras caricaturas apresentavam o imperador sendo conduzido em sua carruagem pelo ministro Cocheiro. Seu crescente desinteresse pelos negócios de Estado faziam com que fosse flagrado dormindo em várias situações públicas. Isto também seria tema recorrente dos caricaturistas. No entanto, Pedro Banana, como chamavam alguns jornais, seria lembrado com saudades quando na República, em 29 de março de 1890, o governo baixasse aquele que passou a história como o decreto Rolha.